O que é herpes? Doença que causa feridas na boca foi assunto no BBB. Doença, que costuma provocar feridas na boca, é presente em quase 70% da população mundial. Sua transmissão acontece por contato saliva, mucosas, pele ou sexo. Assunto veio à tona após conversa no BBB. Assista agora em... Últimas notícias. O herpes é mais comum do que parece. Estimativas da Organização Mundial da Saúde, OMS, dizem que quase 70% da população mundial já teve contato com o vírus, que é altamente prevalente. Veja mais no vídeo acima. A transmissão acontece por contato saliva, mucosas, pele ou sexo. Um beijo, por exemplo, pode ajudar a transmitir o vírus. E é por isso que virou assunto na casa mais vigiada do Brasil, quando Eliezer, um dos participantes do BBB, beijou outras duas jogadoras estando com uma ferida na boca. Veja a montagem abaixo. Não há informações suficientes que confirmam ou não se o machucado do participante é provocado pelo herpes. No entanto, em uma conversa dentro da casa, os jogadores chegaram a citar a doença. Fico mais preocupada pelo fato de você estar com herpes, ela não ter ligado para isso, disse Maria Eliezer. Apesar de ser mais conhecido pelo surgimento de pequenas feridas na boca, nem todos os infectados desenvolvem sintomas aparentes e podem passar anos com o vírus, adormecido. Segundo o Ministério da Saúde, o contato com o vírus ocorre geralmente na infância, mas ele só é reativado pelos os chamados fatores desencadiantes, que podem ser A doença é causada por dois vírus. Em seu site, a OMS lista as principais informações a respeito da herpes. Veja algumas abaixo. A OMS listou os sintomas da infecção pelo herpes do tipo 1. A infecção pelo herpes tem tratamento, mas não há cura. Algumas boas práticas podem evitar o aparecimento das feridas, como o uso protetor solar, se alimentar e dormir bem, e não ficar cutucando a boca. Caso nada disso funcione, o uso de medicamentos antivirais pode ser recomendado pelos médicos. Segundo a OMS, as substâncias aciclovir, fanciclovir e valaciclovir são as mais eficazes disponíveis. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, durante um surto de herpes, o paciente infectado não deve furar as vesículas, e também tem que evitar beijar e falar próximo de outras pessoas. Além disso, caso a doença se manifeste na região genital, deve evitar ter relações sexuais. A higiene das mãos também é importante após tocar as feridas e o compartilhamento de itens pessoais deve ser evitado. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Se inscreva no canal.